Como que é seu nome? Já disse que você faz. A organização foi excelente. É a primeira vez que você corre? Cada vez que faz a corrida da água, incentiva. O recado que você dá pra galera que não correu ainda. Tá consciente da água, né? Tem que economizar. E então, não, Rita? A organização está de parabéns pela nossa corrida. Mais uma vez o primeiro lugar? É, primeiro lugar. Mais uma vez, graças a Deus, né?